Por falar em roupa existe a gaveta E ainda está cheia de peças menores Que você usava nas noites melhores Era seu costume para se deitar Peças coloridas que você vestia Colava na pele mas não escondia E naqueles trajes você me tentava Para a gente amar Hoje na gaveta são grandes lembranças Vermelhas ou pretas e todas as cores Com muito carinho Cobriam seu corpo em alguns pedacinhos Lembra-me de tudo As peças menores no criado mundo A gente se amava e ficavam ali Esperando caladas você se vestir Saia do banho já vinha trocada Seu corpo enfeitado com essas roupinhas Ainda na pele algumas botinhas E na sua pressa se enxugava mal Sei que o nosso amor acabou de pressa Mas ficou escrito vivo em cada peça Mesmo acabado Sei que cada instante foi especial Hoje na gaveta são grandes lembranças Vermelhas ou pretas e todas as cores Com muito carinho Cobriam seu corpo em alguns pedacinhos Lembra-me de tudo As peças menores no criado mundo A gente se amava e ficavam ali Esperando caladas você se vestir